Olá, eu sou Camila Rodrigues e calma, tudo bem com vocês? Respira fundo, eu sei que não tá sendo um tempo fácil pra ninguém Então, hoje não é domingo, mas eu trouxe um vídeo logo sábado de manhã pra vocês Porque eu sei que os piores dias da quarentena, esse é o meu primeiro final de semana de quarentena Mas devem ser os piores dias, porque assim, estamos em home office, algumas pessoas, claro Mas, final de semana, era o dia que a gente saía Ia pro cinema, ia pro shopping, encontrava meus pais, encontrava meus amigos E hoje a gente não tá podendo fazer isso Então, resolvi antecipar o vídeo pra vocês e trazer 5 séries maravilhosas pra vocês maratonarem E nem sentirem questão de quarentena Conversando com os amigos uma vez, eu descobri que acham que meu gosto é um pouco peculiar Para filmes, séries, programas Eu não gosto de qualquer coisa, eu sou um pouco chata mesmo Quando eu indico alguma coisa, algum filme, série, livro É muito, muito, muito difícil alguém não dizer que amei Então, vamos lá A primeira série, tanto que eu vou falar que tem no Netflix, tá gente Acho que é uma plataforma que muita gente tem Ou então quem tem compartilha com um amigo, coisas do tipo E que, em off, a gente pode encontrar na internet também Espero que vocês curtam, já comenta aqui embaixo a sua dica de série pra gente maratonar também E outra coisa, se vocês gostarem desse vídeo, assistem até o final, tá Deixem o like e me contem também nos comentários Se vocês querem um top 5 de filmes Sem mais enrolações do que já enrolei até agora A minha primeira dica pra vocês é Ozark Uma série que já tem duas temporadas na Netflix E vai estrear a terceira temporada que eu já estou aflita Querendo que o tempo passe Pra continuar acompanhando essa série Então a terceira temporada vai estrear na Netflix no dia 27 de março agora Bom, quando o consultor financeiro Matt Bird Que é o Jason Bateman Se muda para os arredores do lago Ozark Com sua esposa Wendy Que é a Laura Linney Eles descobrem um lado sombrio e selvagem do capitalismo Pois naquela parte do Missouri O que dá futuro É a lavagem de dinheiro com relação ao tráfico de drogas Gente, pode acreditar É uma série, assim, cativante Que te prende desde o episódio piloto Ela é viciante do início ao fim de cada episódio Pra quem já viu The Breaking Bad Que é uma série que eu adoro também Já fica aí uma dica extra Porque ela também está disponível no Netflix A grande diferença é que A família do protagonista da série Sabe de tudo que está acontecendo Na verdade, não tudo, né? Mas boa parte sabe de onde está vindo o dinheiro do pai Da família Diferente do Breaking Bad Que ele tinha que esconder toda essa vida dupla dele Eu acho uma série bem complexa e profunda Porque ela passa por diversos aspectos existenciais Como inversão de valores, traição, felicidade Importância da família, fidelidade, lealdade Mas pra mim o ponto mais importante da série É até onde você vai estar disposto a ir Disposto a agir contra o que você acreditava E achava ético Pra atingir aquilo que você almeja Seja cuidar da sua família E também dinheiro Principalmente dinheiro Fora isso, é assim, uma trama muito bem costurada Os atores são incríveis A história de cada personagem Tem um destaque Em um nível muito relevante Enfim, o lugar também onde foi filmado é lindo As cenas são lindas Então assiste que vale muito a pena Ainda nessa linha de drama suspense Acho que vocês já perceberam Que tipo de atração De distração De entretenimento eu gosto Eu indico pra vocês Bates Motel Que é uma série que tem Cinco temporadas Ela não é tão nova assim Ela é de 2013 Ela é um spin-off Do filme clássico Psicose Só que no filme A gente vê já O final do Norman No motel E tudo Deles O Bates Motel E a série Através de uma história Muito bem contada Vem trazer pra gente Todo o histórico Do Norman Até ele chegar A esse ponto De serial killer E aponta Claro que a culpa Não foi só dele Após a misteriosa morte De seu marido Norman Bates Que é a Vera Farmiga Decidiu começar Uma nova vida Longe do Arizona Na pequena cidade De White Pine Bay No Oregon E leva seu filho Norman De 17 anos Que é interpretado Pelo Fred Highmore Ator Que sou fã Desde o filme A Fantástica Fábrica De Chocolate E agora The Good Doctor Eles apresentam Uma relação De mãe e filho Bem complexa Pra não dizer Mesmo abusiva E após a chegada Deles No motel A reforma Tudo Trágicos acontecimentos Acontecem E a relação Entre os dois Fica cada vez Mais estreita Isso claro Não num bom sentido E então vários segredos Obscuros São guardados Compartilhados Entre eles Ao longo Dessa trama Onde o tempo Onde o tempo Amém E então A oportunidade Dei A oportunidade É A oportunidade Dizem No geral, a história é bem emocionante, você acaba criando um vínculo, uma empatia, sabe, com os personagens, e eu acho que é esse o objetivo da série, sabe, trazer pra gente uma visão do, tá, antes dele se tornar tudo isso, o que aconteceu com ele? Ele não foi uma vítima que a partir de tudo que aconteceu com ele, ele se tornou essa pessoa? A Norma, mãe do Norma, claramente apresenta transtornos mentais, o que acaba influenciando no filho, então é muito bacana, a carga dramática na série é bem intensa, sabe, uma produção bem feita, tipo uma obra de arte mesmo, e que te comove. Me conta aqui embaixo se vocês também são fãs de carteirinha dessa série. Vamos então a minha próxima indicação, que é Glow Up, Britain's Next Makeup Star, que tem uma temporada no Netflix, é de 2019, e nada mais é do que um reality com maquiadores britânicos, né, e o prêmio pra quem ganhar esse reality é o contrato em uma revista que só tem imagem fotografada de makes feitas por maquiadores, assim, top de linha. E por top de linha, não imaginem algo super elaborado, mas sim, é uma ideia por trás, a história por trás da maquiagem. E nesse reality tem, então, dois jurados fixos, que é o Dominique Skinner, que ele é o artista sênior da MAC, marca de maquiagem, e também a Val Garland, que é diretora sênior da L'Oreal Paris. E em cada episódio tem um convidado especial relacionado ao tema, né, da maquiagem, do que vai ser desenvolvido. Tem a participação da NIC Tutorials, que eu achei muito legal, que seria maquiagem relacionada a mídias sociais, já que ela é uma grande digital influencer. E o que eu mais gostei é a diversidade do elenco, como eles mostram vários insights, pensamentos, formas de se expressar através da maquiagem. Todos os participantes são incríveis, eles têm histórias de superação, que te cativam, faz com que tu não queiras que eles sejam eliminados. E os dois participantes que mais me cativaram foi a Steph, que ela, os dois são portadores de deficiências físicas, né, eles não são 100% hábeis como a gente. A Steph, então, ela sofreu um acidente de carro, e ela usa muletas, enquanto que o Lee é um maquiador daltônico. Gente, dá pra acreditar nisso? E o cara arrasa! É um entretenimento muito divertido, muito mais leve, eu resolvi trazer pra indicar pra vocês, porque, querendo ou não, o meu conteúdo aqui, se você tá me assistindo, você deve gostar pelo menos um pouco de maquiagem, então, acho que vocês vão curtir sim. A única coisa que eu não gostei muito foi a pegada da prova de eliminação, que se chama Face Off. É uma prova basicamente rápida, que tu vai te trabalhar sob pressão, mas que ela vai avaliar somente teu potencial em um curto espaço de tempo, de passar um batom de uma forma perfeita, fazer um delineador também bem linear e simétrico. Então, eu não achei nada justo. E assim, sem dar muito spoiler, né, eu gostei de quem ganhou o reality, mas não gostei de quem foi pra final com o ganhador. Assistam, porque assim, não é Marvelous. Quem já assistiu, ou quem vai assistir, vai entender isso depois, piada interna. Mas eu simplesmente amei essa temática, a proposta do reality. E a última série, mas não menos importante, talvez seja uma das que eu mais gosto daqui que eu selecionei pra vocês, é Dark, que tem duas temporadas. Estreou em 2017 e mudou totalmente meu conceito de série, de como é feito, de histórias, de o que eu gosto de me prender pra me entreter. E eu já vou começar a ler pra vocês a sinopse, que é assim, quatro diferentes famílias vivem em uma pequena cidade alemã. Suas vidas pacatas são completamente atormentadas. Quando duas crianças somem, desaparecem, misteriosamente. E então surgem aí, vem à tona, segredos obscuros dessas famílias que vão sendo revelados aos poucos pra gente. A minha principal barreira inicial foi, com certeza, a língua. Eu não tava habituada a escutar pessoas conversando em alemão, mas depois do primeiro episódio, ficou de boa. Essa é uma série intrigante, instigante, curiosa, diferente de tudo o que eu vi. Tem muita gente comparando com Stranger Things, mas assim, vou falar pra vocês que Stranger Things tá aqui. E Dark está, ó, aqui. Muito, muito melhor. Mas é claro que é uma pegada menos adolescente. E é aquele tipo de coisa que você tem que assistir e prestar atenção. Se olhar pro lado, dispersar um pouco, perdeu. E vai se perder na história, com certeza. Ela não é nada bobinha. Ela é densa. E eu amo esse tipo de filme-série. Te faz pensar. Eu li alguns comentários de pessoas entendedoras, né? Cinéfalos. Que disseram que a cultura alemã influenciou bastante a série. Fazendo com que ela seja um pouco mais sombria do que as séries estadunidenses. Que a gente tá acostumado a assistir. E se você assistiu essa série, me conta aqui embaixo se também ficou sonhando com as pessoas chamando Miquel, Miquel, Miquel. Mais uma piadinha interna aí. Mais uma informaçãozinha interna pra quem assistiu. E é isso, gente. Vamos curtir essa quarentena em casa o máximo possível. Evitem sair. Evitem aglomerações. Vamos fazer a nossa parte. E eu tô sempre trazendo conteúdo pra vocês. Fiquem ligados. E se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Deixa o like que ajuda bastante no crescimento e na divulgação do meu canal aqui na plataforma do YouTube. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.